Sejam bem-vindos, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista de formação, sou o Tricolor de coração e olha, eu não tenho aqui, eu tinha até um vidrinho aqui de óleo de peroba, mas esse vídeo aqui, eu precisava de óleo de peroba, não pra mim, vai descer um pouco cara de pau também, mas pra Natan, porque a cara de pau dele foi num nível extremo. Bem, vamos falar aqui sobre ele, Natan, o vídeo que ele divulgou, ele já tá fora dos planos do Fluminense de vez, mas teve alguns dobramentos que acho importante a gente falar, porque apesar dele ser ex-jogador do Fluminense, isso vai expor algumas situações sobre por que também o Fluminense não quis ficar com o jogador. E a outra notícia desse vídeo aqui é sobre Cris Leite, Cris Silva, Cristiano, Capitão Moldávia, chame como quiser, mas ele teve mais nomes e apelidos do que futebol em 2022. E tá fora dos planos do Fluminense também, já foi dado até férias, não sei se você tá chamando de férias, mas foi dispensado da sua pré-temporada para poder arrumar um novo clube. A gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta. Bem, não se esquece de deixar um like aqui embaixo, isso ajuda bastante aqui o canal, e de se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Não esquece também de dar uma moral compartilhando esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, nas suas redes sociais, no Instagram, compartilha em tudo quanto é lugar que você dá uma moral bem grande para o Raiz Tricolor. Beleza? Vamos embora. A gente abre falando nesse vídeo aqui sobre o Capitão Moldávia, sobre Cristiano, matéria do GE.globo, de que o Fluminense não irá contar mais com o Cristiano e o liberou justamente para poder procurar um novo clube. O título da matéria diz maior investimento do Fluminense em 2022, Cristiano é liberado para procurar um novo clube. O lateral esquerdo se reapresentou, mas foi dispensado da pré-temporada para definir o futuro e recebeu sondagens. O jogador custou cerca de 9 milhões na temporada passada, 9 milhões de reais, e fez 35 jogos, matéria da Jamile Boulé, e do Thiago Lima, agora de tarde, na tarde dessa quarta-feira. Vamos lá, tá? Foi dado aí o básico da informação, vou acrescentar mais algumas coisas aqui que estão na matéria também, de que ele chegou a se apresentar, foi informado de que não estava nos planos, e daí foi liberado para poder resolver essa situação. Cristiano recebeu algumas sondagens, está liberado para poder resolver isso, tem um contrato com o Fluminense que é um pouquinho mais extenso, o contrato com o Cristiano, como o Fluminense comprou o jogador, ele assina um contrato de... Peraí que eu vou espirrar. Voltei, quase que eu espirro aqui, pô, imagina te passar aí alguma coisa. Mas voltando, Cristiano assina um contrato até dezembro de 2024, ou seja, é aquele contrato de 3 anos. Normalmente quando o Fluminense compra o jogador, o gageiro comprando, ele assina um contrato de 3 anos ou 4, e quando ele está só contratando, pegando livre no mercado, ele assina um contrato de 2 anos. Muito dificilmente assina um contrato de 1 ano, e normalmente é de 1 ano prorrogável para 2. Esse é meio que o padrãozinho ali dos contratos do Mário Bittencourt. Então voltando aqui, Cristiano contrata até o final de 2024, resta saber se, segundo a matéria do GE, ele recebeu algumas sondagens, mas nenhuma proposta oficial. Assim, no ano passado, chegaram a sair algumas notícias, eu fui apurar sobre isso também, e a informação que eu tinha era o Diniz. Não avaliava bem o jogador, mas considerava que talvez pudesse ser, pelo tempo, fora... Mesma lógica de Alain. Pelo tempo que ele ficou lá fora e tal, e tinha alguns problemas físicos. Assim, mas não é problema físico de tipo lesão, nem nada disso não, de ritmo mesmo. Faltava para ele ritmo e empenho. Numa das perguntas que eu fiz ao Diniz, na coletiva, nas coletivas pós-jogo ano passado, ele fala que faltava ao Cristiano também isso, faltavam algumas coisas e tal. Enfim, ele sempre deixou claro de que ele dificilmente usaria o Cristiano. E aí, vem uma informação nossa aqui, do Raiz Tricolor, que Fernando Diniz, por que ele foi liberado da pré-temporada? Porque o Diniz já deixou claro internamente de que ele não quer trabalhar com mais de 27 jogadores, 3 goleiros. Ele não quer trabalhar com mais de 24 jogadores de linha, deixar mais claro assim. Óbvio que no momento outro 25, alguma coisa assim, para fazer um teste, um tempo, mas ele quer tirar, limpar essa gordura, assim, entendeu? Que está... Sacar uma gordurinha de um churrasco é show, mas limpar aquela gordura que está sobressalente aqui do elenco. E Cristiano seria isso. O Fluminense hoje, ele tem, para essa temporada, 4, 5 jogadores que podem atuar como lateral esquerdo, para esse início de temporada. Você tinha Jorge contratado, que eu vou falar já já, você tinha 4 jogadores que foram... Tinha o Cristiano, que é lateral esquerdo de ofício, os dois lateral esquerdo de ofício, e tinha outros 3 que foram improvisados, e eu diria que os 3 foram razoavelmente bem. Dois melhores, né? Mas jogaram pouco tempo também. Caio Paulista, que foi razoavelmente bem, mas jogou quase 40 jogos na temporada, então óbvio que ele vai ter muito mais tempo de errar do que Calegari e Alexander, que só jogaram... Acho que Calegari jogou 5, Alexander jogou 2 ou 3. Então é óbvio que eles tiveram menos tempo também de mostrar ali os problemas, né? Mas teve 3 jogadores que poderiam jogar improvisado. Então assim, ele tinha 5 jogadores que poderiam atuar naquela posição, e um desses 5 era o cara da posição, e ele não acha que rende. Então por isso está liberado. Aí a gente vai falar para um outro lado, que é, Cristiano entra, explicado por que ele deve sair, etc. Vamos imaginar aqui que é só um jogador, de 29 anos, etc. Faz sentido fazer isso com o Cristiano? Faz. Faz. A avaliação, eu até chamei que o Cristiano estava no paradoxo do primeiro emprego, porque ele tinha que jogar para ganhar ritmo, e de fato ser avaliado ali tecnicamente, etc. Só que para ele jogar e ganhar ritmo, ele precisaria ganhar ritmo para jogar. E é o paradoxo do primeiro emprego, né? Você precisa do primeiro emprego, você precisa, todo emprego pede experiência. Se todo emprego pede experiência, você nunca consegue ter o seu primeiro emprego. Então assim, Cristiano estava nesse paradoxo, e dificilmente ganharia chances. Com a contratação de Jorge, meio que acaba essas chances. E aí é onde a gente entra no hall de avaliar a contratação. Cara, entrou, agora sim, entrou no hall dos piores negócios da história recente do Fluminense. Vai ficar marcado, não estou equiparando, porque eu acho que o outro é um nível de amadorismo muito grande, mas vai ficar marcado como ficou as demissões para o WhatsApp do Abad. Vai ficar marcado como a contratação do Martinucci fixando o salário dele em dólar. vai ficar marcado como a contratação do De Amores de um jogador a pedido da torcida. Tipo assim, um negócio bizarro e que nem jogou e que processou o clube ainda. Então assim, vai ficar marcado como isso. Vai ser uma marca na gestão Mario Bittencourt. Ainda mais, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu sei que como eu não dei como exclusiva nem nada disso, de vez em quando eu trago várias informações dessa forma assim, né? Não dá para fazer um alarde, mas é só para complementar a informação. Até para a gente passar para o próximo assunto. Quando o Cristiano foi contratado, eu falei com uma fonte interna dentro do Fluminense e tentando descobrir assim, é porque várias vezes eu vou apurar não para trazer uma notícia exclusiva, mas eu vou apurar para tentar entender a cabeça do clube ou tentar entender a cabeça do jogador ou tentar entender a cabeça do empresário ou tentar entender, entendeu? A cabeça do técnico. Tipo assim, porque eu posso discordar da contratação do Cristiano, como discordei desde o início, mas por que que estava sendo contratado? O que estava acontecendo que estavam vendo? E eu fui tentar descobrir isso em relação ao Cristiano e a avaliação era o seguinte. Eu fui até buscar as minhas anotações aqui da época. A avaliação era que o Cristiano era um jogador de Europa com salário de Brasil. E até, enfim, a avaliação era essa. O salário de Cristiano é 200 mil reais, mais ou menos. E de que com a compra dele esse salário ia para 400, 500 mil, mais ou menos. Mas o salário dele era bem baixo. E que... 180 mil reais o salário do Cristiano. Fui ver aqui a anotação. E que a ideia era que ele vindo já com esse know-how da Europa, de passar um tempão lá e etc., facilitaria ele fazendo uma boa temporada de ter uma revenda para a Europa. Desde o início eu discordei disso. assim, é uma lógica que... É, é, é... Assim, é claro. Eu posso dizer até que hoje esse Romário pode voltar a jogar e ser artilheiro brasileiro. Não pode? Pode. Mas não vai acontecer. Cristiano é a mesma coisa. Isso poderia acontecer? Poderia. Mas não ia acontecer. O desempenho do Cristiano foi abaixo, eu acho, do esperado no ano. Mesmo se a gente considerar o valor. Foi abaixo o desempenho. Mas com o valor ele fica um desempenho muito ruim. Essa negociação vai acompanhar o Fluminense durante um bom tempo. esse... O Fluminense tem esse parcelamento se eu não me engano até dos 24, 25 e vai continuar pagando, assim. Enfim, um negócio horroroso que não resolveu o problema da lateral esquerda e eu acho que com a chegada de Jorge é que se acaba a discussão sobre o Cristiano e o Diniz não precisa nem pensar no primeiro emprego. É aquela história, né? Se eu já tenho um funcionário bom pra que eu vou dar oportunidade de pagar um salário pra alguém que tá no primeiro emprego? O pensamento do Fluminense do Diniz tá meio que esse, né? Eu tenho quatro opções mas vamos botar três agora, né? Três opções de jovens, jogadores jovens que atuem em outra posição que são polivalentes e que podem atuar por ali numa tentativa. Tanto o Calegari quanto Caio Paulista quanto Alexander. E até o fato do Calegari não ter ido pro Goiás talvez tenha também algum vínculo com isso. Pra que que eu vou ficar com o Cristiano ali sendo mais um e liberar esse cara pra ele buscar outro clube? Enfim, vamos ver como é que vai vir proposta, né? Ele tem contrato com o Fluminense. Como é que vai ser empréstimo com o Fluminense pagando salário? Vai continuar bancando? Vai ser o Fluminense vai fazer o que? Vai vender o jogador pra Europa? Liga pro Real Madrid e fala que já deu assistência contra eles. Vamos pra outro assunto mas antes deixa eu só falar da Golcase eles estão, cara com várias capinhas do Fluminense e se você não tem uma capinha do Fluminense deixa eu mostrar aqui, ó eu tô atualmente com a capinha da camisa de 2012 que ela não tá aqui tá lá dentro, ó capinha só que é de 2012 com os 120 anos aqui de agora. Cara, eles tem várias capinhas tem capinhas tanto pra menina pra menino aqui, ó quando você bota essa capinha ela é transparente você bota seu nome aqui do lado e tem e tem o torcedor aqui, né? Tem capinha de camisas ó, das camisas capinha do Fred fazendo o coração em relação ao escudo essa camisa aqui é sensacional eu tenho essa capinha aqui depois eu vou mudar pra ela porque eu gosto muito dessa Fluminense vai jogar tem capinha ó, Ame o Rio essa da Ame o Rio também é espetacular capinha da Goldcase é muito boa a qualidade e, se você tá olhando esse valor aqui você tá pensando pô, Gabriel 60 reais? não, meu amigo eu posso te garantir que é 30 reais você vai falar por que, Gabriel? propaganda enganosa? não, não é isso não é porque 59 reais se você for lá se você for lá e comprar duas capinhas você já ganha mais duas você comprou quatro duas saem de graça então, esse valor aqui na verdade é metade do preço você comprou duas você comprou aqui 70 reais você comprou duas já saiu por 35 reais porque você já ganhou quatro capinhas então, aproveita pra presentear alguém também quatro capinhas é muita coisa aproveita vai lá na Goldcase o link tá aqui embaixo na descrição e usa o cupom Raiz Tricolor usa o cupom Raiz Tricolor que esse nossa esse valor cai mais ainda enfim vai lá segue na minha segue na minha vai lá vamos pra notícia sobre o Natan isso porque na manhã de hoje a gente já tinha notícia de que Natan não ficaria no Fluminense mas agora a gente tem também notícias sobre o relato de Natan vou botar aí na tela bem tá aí na tela o Natan ele soltou um comunicado no Instagram dele e eu vou colocar aqui e ele tá tristão né assim vamos lá vamos ouvir vamos ouvir e depois eu eu falo Fala galera beleza tô fazendo esse vídeo aqui pra esclarecer algumas notícias que rolaram nesses últimos dias eu tenho um carinho imenso pelo Fluminense um clube que abriu as portas pra jogar temporada passada foi um ano incrível eu fiz muitas amizades dentro e fora do clube funcionários não tenho amizade com ninguém um clube que eu que eu vou sempre levar no meu coração tenho um carinho imenso mas eu Natan escolhi voltar pro Galo nessa temporada juntamente com meu pai e minha família é uma questão pessoal é um clube que reabriu as portas pra eu voltar a jogar no Brasil um clube que eu tenho um carinho imenso também então por esses motivos eu resolvi voltar pro Galo nessa temporada eu recebi uma carta que é pra eu me representar só dia 13 assinamos a carta e por isso eu tô mais alguns dias de férias isso daí é questão do clube não sei porque eu recebi essas férias a mais também mas quanto a isso eu tô tranquilo eu tô feliz cabeça tranquila e eu só tenho a agradecer o Fluminense Paulo Angione o Diniz mas eu vou seguir minha vida numa questão pessoal esse ano tem a inauguração da Arena MRB e se Deus quiser eu vou estar presente valeu obrigado tamo junto e o Piveste tá em paz tá aí Natan vou até deixar esse joinha dele aí na tela enquanto eu falo as questões sobre o Natan vamos lá só pra você pegar aí ele quer ficar no Galo não é muita opção o Cristiano também quer ficar no Fluminense o Fluminense não quer o Atlético o Rodrigo Caetano ontem deu uma entrevista pro Vitor Lessa falou ó no Atlético ele não vai ficar não falando sobre o Natan no Atlético ele não vai ficar não já falou isso se ele não ficar no Fluminense ele vai ter que procurar outro clube ele recebeu uma carta dizendo que é pra apresentar só dia 13 de janeiro porque o Galo se apresentou no dia 14 de dezembro ó já se apresentou no dia 14 ele tinha contrato de empréstimo com o Fluminense até agora no iníciozinho de janeiro o Fluminense já não renovou esse contrato de empréstimo com o Atlético que ele não aceitou e etc voltou pro Atlético ou seja ele só se representa dia 13 porque ele tá de férias desde o dia 14 no Atlético justamente pra que se o Atlético precisar vendê-lo não precise pagar essas férias imagino que seja isso a escolha de Natan toda a carreira de Natan ela foi conturbada desde a primeira renovação dele lá com o Atlético Paranaense em 2014 até agora em 2023 né já no dia 4 de janeiro é bizarro o por sabe-se lá o que Natan escolheu não jogar a Libertadores por mais que o Atlético vá jogar a pré também ele não vai ficar no Atlético Mineiro ele sabe disso assim ele conseguiu fazer todas as escolhas merda de carreira dele todas as escolhas o Fluminense deve ir atrás de um outro jogador porque ferrou o planejamento que o planejamento do Diniz contava com o Natan a gente vai tentar entender melhor como é que vai ser isso daqui pra frente mas assim não seja esse cara você que tá vendo aqui e é jogador de futebol não seja esse cara assim porque porque não seja esse cara porque não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum assim ele mente pra ele mesmo sei lá acho que ele gravou esse vídeo e depois ficou rindo falou cara nem eu acredito disso enfim mas tá aí Natan é aquele jogador que é um dos poucos essa se a gente pegar aí 2020 pra cá o Natan tá entrando no hall do Woodson né porque até tipo o Wellington Matheus Ferraz jogadores que a gente criticou muito assim os jogadores estão saindo e pô eu pelo menos assim não falo por mim acho que vocês também podem confirmar aqui embaixo os comentários eu tô de boa com esse jogador porque tipo no caso do Matheus Ferraz por exemplo ele não tem culpa de ter se lesionado de ter sido a quinta opção e tal não a culpa é de quem renovou no caso de Wellington a mesma coisa assim o Wellington não tem culpa pelo contrário todas as entrevistas todas as falas o cara sempre foi respeitoso pra cacete e não é um respeitoso assim não entendeu falando assim tratando por trás tratando mal não é falando bem também falando bem no mercado é agradecendo real se dedicando faltou futebol desempenho físico sei lá o Natan é um negócio muito bizarro acho que ele entra na categoria Hudson tem algum outro jogador de 2020 pra cá talvez tirando a base porque isso tem questões de Marcos Paulo Miguel e tal mas desses jogadores entra nessa categoria parabéns ao Natan no momento um jogador que tem contrato com o Atlético Mineiro e não tem onde jogar aí vai pescar relaxa a cabeça valeu valeu